Liderança isolada da La Liga, classificado em primeiro lugar na fase de grupos da Champions League, disputando a artilharia com 4 gols no momento e disparado na ponta da La Liga com 12 gols. Sapequinha Nel junto com o Real vão pra cima do Getafe do Osasuna que tá surpreendendo e ainda tem o Vila Real depois da abertura da janela. Há rumores de ofertas pro craque, mas acho difícil que ele vai querer sair. Teremos ainda o Mallorca e se pá a gente joga até a Copa do Rei. Já estamos ao vivo então pra mais um episódio daquele esqueminha craque Nel. Hoje vai meter um visual rapaziada, mas vai ser aquele visual estilo matador de onça. E se você tá curtindo a série e quer mais e mais episódios dela, já deixa o like, já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no meio dessa muvuca toda, o Real Madrid não quer perder. Vire membro pra ter acesso antecipado aos novos vídeos do craque Nel e de todas as séries e vídeos que rolam aqui no canal. Lembrando, é claro, estamos jogando no melhor patch já feito na história para PES 2021. É o Google's Patch, link na descrição, tem a versão completa, a versão reduzida. E pra galera dos consoles, tem o melhor Option File do mercado, também 100% atualizado. E se você quer jogar com jogadores lendários e times que fizeram história, tem os patches e Option Files Legends. Tudo isso nessa lista maneirona no único link. E vamos que vamos, moleque. A parada agora vai ser louca, vai ser insana, vai ser frenética. Tem troca de passes ali, o time tá envolvente, tá tentando chegar. E o Real Madrid tá espertinho, porque a gente não vai deixar passar nada. Vini, tabelou, recebeu, olha a bola pro craque, Nel! É gol do Real Madrid, mais um dele, o décimo terceiro. E só vai. Aí, ó, craque Nel, o cara tá tipo um budista. Tá fazendo yoga, tá concentrado, tá, ó, pensando. Pensando em uma bola de ouro, quem sabe a primeira da carreira, já que dessa temporada a gente foi muito roubado. A gente nem ficou entre os três melhores e olha que a gente venceu o The Best, né? A bola de ouro é, mano, o que falta aí no individual pro moleque. Vamos lá, craque. Já vem trazendo a danada. Botou ali na ponta, vamos de tabelinha. Recebeu na frente, é agora. É agora, craque. Já vai pra cima, vai pra cima, só protege, ó. O cara só cerca. Não dá, cara, ali não dá. São dois marcando. O craque Nel vai segurando, chega na linha de fundo, ainda prepara, pensa na jogada, puxa ela, olhou pra frente e caprichou pro Vini Júnior. O cara não sai da nossa frente, ele não dá o bote, ó. Fica cercando ali, mas não deixa a gente passar de jeito nenhum. Tem mais bola, tem mais, sim, senhor. Aí o craque já meteu um tapa na frente e tira. A defesa voltou de novo. O golaçou. Tá dentro. O segundo do Real Madrid. Dessa vez do Guller. Aí, sapequinha, né? O já adianta essa bola. Vamos acompanhar. Vem, craque. Agora, contigo, craque. Vai pra cima dele. Tem um todo drible. Foi desarmado, hein? Tchou a Mene. Pega na sobra, rola pro craque. Vai pra cima deles, craque. Ah, difícil, hein? Marcação tá cerrada. Só vem. Só vem que vem. A gente quer mais dificuldade nessa série. Já, já no próximo episódio, o próximo jogo, aliás. A gente já vai aumentar o nível pro Super Lenda. É o nível mais difícil do que nunca. Pra quem tá achando que tá fácil, é porque o craque Neo tá jogando, né, pai? Aqui é geração gamer no comando. O cara que joga desde os 4 anos. Hoje eu tenho 33. Então, eu posso dizer que o ano que vem, eu terei 30 anos de videogame nas costas. Então, a gente sabe jogar. A gente tem as manhas. É, mano. Às vezes perde a bola, sim. Mas a gente sabe jogar um bom pés. Aí, craque. Braçadeirinha de capitão disputa. Essa bola toca. Luquinha. Luca Modric. Tabelinha ali. Craque Neo devolveu pro 23, que é o Mendy. Cruzamento. Pra ninguém. Craque Neo bate mais quando é centralizado ou pro lado de cá, né? Ali botaram pra tocar. Vem Luca Modric. Quase, quase. E vai ter bola na Muvuca, na baguncinha. Subiu, craque. Neo não achou nada. E sobra com o Mendy. Vem aqui, Mendy. Toca. Vai, craque. Devolve pra ele. Na tabela, bota na frente. Isso, garoto. Rola pra trás. Jogada de pé em pé. É gol do Real Madrid. É gol de Vinizeira. Assistência do craque. A dupla. Vai, craque. Bora acelerar essa jogada. Vamos lá, craque Neo. Marcação tá em cima. O craque vem. Espera. Vai pra lá que eu vou pra cá. Vamos lá, craque. Chega junto. Marcação tentando tomar essa bola. Os caras ficam com medo de dar o bote e tomar o drible. Pode ter mais um lance, hein? Quatro de acréscimo. Aí o craque fez uma gracinha. Chamou. Vem pro pai. Vem pro pai. Passaram com dois. E falta nele. Senhora bola parada pra craque Neo fazer mais um. Ele tá preparado. Ele conhece o atalho da bola na rede. Principalmente em bola de cobrança. De falta. Explodiu. E você nem viu. Ela estoura no travessão. E era a nossa última chance no jogo. E rapaziada, estamos aqui pra mais um jogo da La Liga. E o craque Neo botou dificuldade. Pra quem tá achando que jogar aqui no Real Madrid tá fácil. O time é muito forte. Dificilmente a gente perde. Eu elevei o nível do jogo agora pro Super Lenda. É um nível que tem aqui no Goal Goals Pet. Tem várias jogabilidades diferentes. E eu escolhi uma aqui pra deixar ainda mais difícil. E pra mostrar essa dificuldade. Se liga aí no craque Neo. A gente meteu o visual. Um lenhador. O cara careca raspa o cabelo e deixa um barbichão. E ainda trocamos a chuteira. Foco na missão. Isso aí é pra simbolizar a dificuldade que a gente vai jogar agora. Se o craque Neo se der bem aqui. É porque realmente ele é fora da curva. Vamos lá pra mais um jogo. E olha só no detalhe aí como tá o craque Neo, rapaziada. Foco na missão visualzinho. Feita aí pela galera do Goal Goals Pet. Obrigado aí aos caras que tão dando essa moral pra série. E criando vários estilos de penteados. E também de chuteiras pro craque Neo. A gente tá usando essa da New Balance. A nossa nova patrocinadora. Tem bola. Vai lá craque. Tabela aí com o Vini. Devolve pra ele. Marcação em cima. Agora não dá pra nem respirar direito. Os caras já tão em cima tentando tomar. Bola no craque. Ajeitou. Tocou. Tô passando. Mete um calcanhar. Ah, Valverde. Ajuda aí na tabelinha. E tá aí, ó. Vai ficar mais interessante realmente a série. Porque os adversários vão mais pro ataque. E o Osasuna, que era o terceiro lugar aí no campeonato, mete 1x0 nesse chute. Vai, vai, vai time, vai. Boa bola no craque. Aí tem vantagem na falta que aconteceu ali. O craque tenta ir pra cima da marcação. Deu uma penteadinha. Ajeitou. Vai pra cima deles. Craque Neo. Rolou pro meio da bagunça. Mais um calcanhar. Ajeita. Ajeita pra bater. Marcação tá em cima. Ele prefere o passe. Vini, Valverde. Valverde na ponta. Craque sozinho. Só esperando. Domina garoto. Ajeita. Abre o jogo de novo. O Real Madrid vai pressionando. Vai tentando. Craque Neo pediu essa. Meteu um voleio. Ele gosta dessa jogada. Ó, tô sozinho, mano. Capricha, capricha. Sobe. Craque Neo. De cabeça. Faltou força, velho. A gente tava livre. Vamos, vamos. Que tá acabando o jogo. Craque Neo encosta. Domina essa. São dois, são três. Marcando, ele ganha. Consegue o tapa. E o Mendy tá comendo mosca. Tá dormindo, Mendy. Olha o quanto que ele tava impedido. É o que eu falei. Agora é nível Super Lenda. E a gente perde a primeira em muitos tempos. Pelo menos vai ter uma dificuldade muito maior, né? A gente quer dificuldade pra série ficar mais divertida. Vamos tentar superar o Super Lenda. O Sassuna se manteve aí em terceiro e o Barcelona colou a dois pontos aí do Real Madrid. Anúncio agora do melhor jogador da Ásia e o Rossoia. Deve ser japonês. Levou. Galera fica curiosa. O Moreno em segundo e o Robozão, terceiro, melhor da Ásia. E o melhor da América do Sul, esse maluco. Em segundo, o Pablo Maia do São Paulo e o Vicente Taborda do Boca em terceiro. Tem, tem jogada. Vamos lá pra cima do Submarino Amarelo. Krakenel meteu um bolão pro Camavinga. E ele, ele não. Ele não ganha. Ele perde a bola ali facilmente. Volta o Real na jogada, rapaziada. A gente não pode perder. Uma derrota ou empate aqui. Vitória do Barça. A gente perde a liderança. Vai pra cima deles, Krakenel. Vai, meu garoto. Tenta trazer essa marcação. Ficou de longe. O tapa ali atrás. Vem o tiro pro gol. Resposta aí do Villarreal nessa jogadinha. Tem o cara na marca do pênalti. Parou no corto A. Termina, Kraken. Já toca rápido. O time tem que ficar esperto nessas tabelas aí, ó. Luca Modric. Krakenel vai passando. Pede pra correr. É isso aí, mano. Em velocidade. Vai pra cima deles, Kraken. Segura. Protege. Vamos pra cima. Vai, Krakenel. Já ajeita. Olhou pra área na hora do cruzamento. O cara vem. A gente briga. Valeu a vontade aí do Krakenel. Não deixa essa bola sair, hein. Que vontade do moleque. Tá realmente, ó. Um lenhador nesse visual. O cara não desiste. Ele vai pra tudo quanto é lance. Tem jogada. Tem o Modric passando. Krakenel já encosta. Vamos lá, garoto. No talento. Soltou bola na frente. Já vem de passagem. Lindo. Passe, Krakenel. Rolou pra trás. Não tinha ninguém ali pra bater. O Real disputa. Vai, vai, vai. Vai que nossa. Acredita, meu time. Acredita. É, mano. Esse nível não é mole, não. É desse jeito que a gente gosta. Vem bola sobrando. Krakenel. Para no goleiro. Voltou. Tô sozinho. Ele quis o cruzamento. Sobrou mais uma. Bumpado, moleque. Os goleiros ficam ninja. Os goleiros ficam ninja nesse nível também. Vai piorar a nossa situação. Tem uma falta frontal para o submarino amarelo. Vem cobrança. No travessão. No rebote. Tira a defesa do Real. Krakenel vem chegando. Ah. Acabei fazendo falta. Vamos tomar um cartão amarelo ainda. Lenhador Krakenel. Tem bola sobrando. Vem o chute na trave. No rebote. Na trave. De novo. Inacreditável. Inacreditável. Bola veio. Tava no pé do Krakenel para decidir esse jogo, mano. Ela explode na trave nas duas bolas. Uma do outro cara ali. E essa última do Krakenel. E essa última do Krakenel. Mano. Caraca, velho. Vamos, time Rema. Krakenel dispara. Vai que atua, Krakenel. Vai para cima deles. Krakenel. Fintou bonito. E cadê o pênalti? E cadê o pênalti, juizão? Krakenel já passa ali. Já pega essa bola. Já chamou na tabela. Pediu a frente. Ajeitou para o chute. Falta nele. Temos a bola parada. Temos o talento de Krakenel. Que pode ser decisivo. Tá o garoto, hein? Tem que caprichar, Kraken. Tem que caprichar, Kraken. Vai para a bola. Bateu. Explodiu na barreira. No rebote é do Real. Krakenel passa o Modric. Não. O Modric é desarmado. Cara, 0x0. A gente teve aquela bola na pauta. Mas teve aquele outro lance. Caramba. Tamo à frente aí do Barcelona. É só no saldo de gols, hein? Dois golzinhos de frente para eles. Janela abriu, rapaziada. E olha só o bom de aumentar o nível. Krakenel completou 24 anos. Mas ele subiu mais um pontinho em over. Tamo em 89. E com expectativa de chegar aos 90. Debaixo de um temporal aí no estádio do Mallorca. Depois desse jogo da La Liga. A gente tem dois duelos ali da Copa do Rei. E vamos que vamos. Molhando a carequinha ali do Krakenel. A gente precisa fazer esse primeiro gol no Super Lenda. Até agora a gente bateu duas ali muito próximas de fazer. Principalmente no último jogo. Vai time. Aí o Kraken dominando. Já distribuindo. É boa bola, hein? Bota para correr. Bota para correr, irmão. Mas forte. Comeangu. Toca essa bola na frente. Lateral cobrado. Kraken encosta. Domina. Toma uma pancada. Segue na vantagem. O passe ali é bom. Eu passei sozinho. Vai, Kraken. Vai para cima deles. Tem trombada. Sobrou de novo, hein? Está rolando tudo. Bola no Kraken. Ajeita para bater. Não, cara, velho. É muito difícil. A marcação está sempre em cima. Krakenel vem trazendo marcação. Apertou. Ele soltou a bomba no cantinho. Os goleiros, eu estou falando. Os goleiros são ninjas no Super Lenda. Essa bola ali no nível que a gente estava, cara. Goleiro nenhum pegava, hein? Goleiro nenhum pegava. Vai lá no cantinho. Aí tem bola. Vai contigo, Kraken. É contigo, Krakenel. Fica esperto, meu garoto. Tenta o posicionamento ali. A marcação sempre grudada nele. Cruzamento na primeira trave. Tirou a zaga, hein? E acaba aí o primeiro tempo 0x0. Segunda etapa já vem o Krakenel passando no corredor. Tentou esticar ela para o Luka Modric. Deu ruim ali até o passe do Valverde. O Rui. Olha só. Olha só. Olha só. Nossa senhora. Quase, mano. A gente fez a leitura certinha da jogada, moleque. Krakenel pressionando de novo. Ele tem muita vontade. Depois que a gente meteu esse lenhador, a vontade dele triplicou. E tem jogada ali. Olha só o Mallorca. Doidinho para meter 1x0. Recebe o Krakenel. Recebe o Krakenel. Recebe o Krakenel. Ajeitou. Limpou. Marcação. Lindo. Lance. Falta nele. Juizão tentou dar a lei da vantagem. Krakenel ligeirinho nesse corte, hein? Esse cortezinho acaba com o zagueiro. E é para caprichar nessa bola parada, hein, Krakenel. É para meter lá dentro, garoto. Vai. Vai, Krakenel. Vai, Krakenel. Ai, não passa, mano. Eu tinha que ter segurado um pouquinho mais. Olha a batida. Zagueirão pular. Passou da barreira, mano. É que pegou no camisa 6 que estava atrás da barreira. Que azar. Na moral. Olha o Krakenel. Pistolaça, barbichinha molhada da chuva. E cara de mal. Krakenel vai ganhando no físico, no peito, na coragem. Tentou. Ai, eu ia tocar para o Valverde. Mas eu jurava que ele estava impedido e não estava, cara. Ele não estava no primeiro lance. Vamos fazer o corredor aqui. Krakenel de primeira para o Valverde. Ai, moleque. Vai, Valverde. Rolou ali para a ponta. Vem, cruzamento. Krakenel fechando. Vai. Vai. Ah. Que isso, mano. Esse gol está preparado. Está doidinho para sair, mas está difícil, hein. Bota super lenda nisso. Vem mais uma jogada. Vai, Real. Se movimenta, Krakenel. Vem, Modric. Contigo. Toca de letra. Isso, garoto. É para tirar a marcação. Vai, vai, Camavinga. Não, Camavinga. Eu nem tinha pedido a bola. Tem mais uma jogada. Krakenel faz o giro. Toca para o Modric. Rodrigo. Kraken. Kraken. Rodrigo. Rodrigo gira. Bate, bate, bate. Na trave. Caraca, mano. Bola no Krakenel. Tem que caprichar agora. Vai, Valverde. É contigo. Oh, Valverde morto. Está morto, Valverde. Está morto. Caramba, mano. Zero a zero. Terceiro gol. O jogo no Super Lenda. Terceiro jogo que a gente não marca. Mas quem está assistindo aí viu que a gente passou muito perto. Bolas na trave. Cobranças de falta que passaram na barreira. Mas pegou no maluco atrás da barreira. E é isso. Vamos continuar que agora sim a série ficou difícil. E a gente quer emoção, né? A gente quer dificuldade na parada. Tu imagina quando a gente chegar aí no mata-mata da Champions, hein? O quanto isso vai estar difícil. E para a nossa sorte o Barcelona perdeu. A gente segue na liderança. Krakenel no pique do moleque doido. Preparado. Próximo episódio tem duas decisões contra o Mallorca. Os dois jogos da Copa do Rei. Esse aí, irmão, é o Gorgos Patch. O melhor patch já criado da história para PES 2021. 100% atualizado. Várias jogabilidades diferentes para você escolher uma mais difícil. E mudar o sistema que a máquina é na versão original do PES. Isso é impressionante. São mil estádios. São 15 mil faces. São mais de 20 narrações brazucas diferentes. Link na descrição. Tem a versão também de Option Pie ou para a galera dos consoles. E também outros patches de outros jogos. Se liga que vale muito a pena esse listão. Tamo junto é nóis. E até mais.